Aqui no Egg War, sim, eu não tô brincando, olha isso aqui na minha mão, olha isso aqui na minha mão, olha a barra de ferro, né, o minério do ferro, que lindo que ele tá, galera Eu vou até trocar aqui só uns aqui pra você, ó, olha isso aqui, olha que lindo que ele tá Bom, nada mais nada menos, olha o ouro também, cara, que incrível, literalmente isso aqui é uma barra de ouro mesmo Então a gente tem que pegar o diamante, infelizmente o esmeralda a gente não vai conseguir ver aqui nessa partida porque a gente não tem gerador de esmeralda Porém no lobby tem, a gente vai lá e mostra pra vocês no final do vídeo, a hora que a gente ganhar essa partida, porque eu sei que a gente vai ganhar E galera, outra coisa muito importante é o seguinte, dá um like nesse vídeo que é muito importante, a gente vai jogar Egg Wars hoje com geradores Que é nada mais ou menos realistas aqui no Egg Wars, então é isso, e também segue o Instagram e no Twitter que tá na descrição E cara, tem uma coisa, eu acho que isso aqui tira um pouco do FPS, velho, eu não sei não, esse minério é meio pesadinho Que é isso? What the fuck, bro? What? What the fuck? What the hell? What the fuck? What? Mano, que que é isso, velho? O maluco é o bichão mesmo, doido Malandro Que cara maluco Agora ele vai, nossa, eu vou matar isso, mano, agora, eu juro, eu juro por Deus que eu vou matar esse cara Bora Vamos ganhar isso aqui, velho Nossa, mano, que isso, o cara nem começou a partida, meu filho Oh, me respeita, vai Boa GG, bora Vamos quebrar o ovo dele aqui, ah, vou ganhar essa partida Ó, a FPS caiu um pouco Realmente, galera, é o minério que dá uma lagadinha e tal e tudo mais Ah, mano, você mexeu com o cara errado, parceiro Eu falei Eu sou o rei do PVP, mano, sabe quem você é, cara? Você não é ninguém, mano Imagina Bom, vamos que vamos, então Mano, a gente tem que mostrar pra esse cara o quão bom a gente é, velho Que agora a gente deu um olhé nesse maluco aqui, cara Que foi extremamente épico, velho Ah, sai fora, vai, mano Ninguém mandou se quebrar Joguei muito Joguei muito, vai, todo mundo nos comentários Senhor Pedro Mito, moleque Que que é isso, cara? A gente é muito bom no PVP Não dá, não dá, não dá A gente é o melhor do mundo no PVP e tudo mais E é isso aí, bro Bom, vamos já pegar diamante, então Vamos que vamos Caraca, velho, eu não acredito que eu fiz isso, mano O cara veio na minha ilha Ele quebrou o meu ovo Eu tava sem equipe Sobrevivi Depois ele veio de novo e tudo mais Eu já sei lá o que aconteceu mais, mano Eu sei que eu joguei muito Bom, vamos que vamos ganhar isso aqui Cara, vocês acreditam que eu tava gravando outra partida E eu não tava gravando, literalmente Tipo, eu tava jogando o jogo mal bem E eu não gravei a partida Eu tô muito triste, de verdade Porque, mano, eu fiquei realmente triste Nossa, olha isso Você viu o lag que dá, galera? Eu acho que esses minérios são pesados Olha o diamante, galera Mano, não dá Sério, o diamante é muito lindo É, realmente os minérios, galera Essas travadinhas que tá dando aqui, ó É os minérios Porque como tem muito minério A textura é bem pesada, essa textura Tá? Só avisando pra vocês Essa textura que eu tô usando aqui é bem pesada Os minérios são bem pesados Então, como vem bastante minério de uma vez Meio que lag e tudo mais, tá? Mas... Vai dar tudo certo no final das contas Sempre dá certo Eu tenho certeza que vai dar certo E é isso aí Bom, vamos pegar aqui as coisas aqui Os diamantes Olha lá a ilha do idiota Ó, pode ver, ó Quando começando a ser bastante ferro Viram? Começa a lagar pra mim e tudo mais, ó Deslaga Aí depois eu começo a ver mais bastante ferro E tudo mais E vai lagando E vai lagando Lagando, lagando Tá O que que eu posso fazer aqui? Eu tenho que ganhar essa partida Eu não posso enrolar e tudo mais Eu tenho que voltar pra minha ilha E, caramba, é bom que eu não tenho mais ovo Né? Porque, tipo Eu vou tentar ganhar sem ovo isso aqui Mas eu falo bom porque, tipo assim A gente também não fica aquela preocupação, né? Tipo, ah Tem que proteger meu ovo Não sei o que e tal Não, não Aqui agora a gente tem que jogar E focar em ganhar, mano Então é literalmente isso, velho Bom, nossa, velho Laga muito quando os minérios estão distantes Tá ligado? É muito estranho, cara Tá, tudo bem Vamos fazer aqui uma espada de ferro E a gente aproveita e faz também aqui Uma armadura de ferro E, boa, mano A gente tá muito badass Muito badass Bom, o que que eu vou fazer? Comprar isso aqui Isso aqui Boa Vou comprar também comida, né, mano Que eu também sou filho de Deus Boa, demorou E, cara Eu vou trocar essas coisas fora Porque eu realmente Não vou usar porque Eita preula Você me pegar nas costinhas? Nossa, duro que Nossa, tá lagando Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tô sem comida Eu tô sem comida Boa Calma Deixa eu correr Correr nada PVP Nossa, mano Sério Acessora é bem pesada Bem que falaram Que ela é pesada Boa Ah Meu Deus do céu Mano, eu tô mitando essa partida Esse minério maldito aqui Não tem como desligar um gerador, não Ele que faz lagar Vocês viram? Que caramba, velho Vou ter que ganhar isso aqui lagado ainda Tanto sacanagem Não, essa partida aqui merece muito like de vocês, mano Ô, juro por Deus, velho Tem que ter muito like esse vídeo Porque Mano, eu tô mitando nisso aqui, cara Juro Eu tô jogando muito bem, mano O cara quase me mata pelas costas Maldito, mano Bom Já que o laranja tá provocando Tá achando que é o bam, bam, bam da história Eu vou lá pra ilha dele Com certeza ele deve ter obsidian Com certeza ele deve ter obsidian Eu vou ganhar? Não sei Mas vamos que vamos Ele tem ovo? Eu não tenho Então Essa é a diferença entre eu e ele, né Bom, bora, galera Ele tá ali moscando ali e tal, né Aí ele tem obsidian Tá, beleza Mata ele Boa, fechou? Nossa Caraca, mano O maluco gosta de guardar coisa, né Meu Deus do céu Tá, vamos tentar quebrar a ilha dele aqui então E sei lá, mano Tomara que ele não jogue no vote Espera Eita, vai ficar Ele morreu pra mim Tipo, desistiu do jogo Literalmente Ah Caiu do servidor Até saiu do jogo Caraca, os caras saem do servidor, velho Mano, eu jogo muito esse jogo, velho Tipo, eu espanto os caras Da nova partida Eu sou tão feio assim Bom, bora que bora Tá, eu preciso pegar aqui então Mais Nossa Eu preciso pegar mais diamante E vamos aqui Ó o lag, ó o lag, ó o lag, ó o lag Vocês viram a queda de FPS? Que droga, mano Esse gerador de minério realista É muito top Só que, tipo, cai muito FPS Quando a gente tá chegando perto de um gerador Que tá lotado, sabe? É o único, tipo, ponto fraco dele, velho É o único, tipo, tá ligado? Que ferra a gente Bom, o que eu posso fazer, cara? Eu posso simplesmente Ganhar isso aqui rápido Ou não, não sei Eu tô meio preocupado com essa partida Mas vamos que vamos, cara Eu vou tentar ganhar isso aqui um pouco Meio que rápido Eu tenho que pegar as minérias Porque senão o laga Mas se alguém vir aqui Eu vou tá lagado Eu podia fazer uma espada Ou uma picareta melhor, mano Ou também eu podia fazer uma capirota Se essas coisas piorar pra mim Boa E é isso, cara Eu vou seguir ruxar, então A gente tem que matar o purple Mentira, o purple só é A gente tem que matar o verde O amarelo E o ciano No verdade, acho que é o blue, né? Tá Ele tá com uma proteção ali Muito, muito, muito overpower, velho Isso tá me preocupando um pouco Vocês viram a proteção daquele cara? Tem até feno Feno é minhas porquinhas da Índia Como é feno Não ele Boa, fechou Tá, provavelmente Será que eu pôssei aqui? Pô, porcaria alguma Miseira Cabeça do mar Vambora Pera Ai, lag, 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 lag Vamos sair daqui Não, não Não posso morrer pra você, mano Tipo assim Tem uma coisa na minha cabeça hoje, cara Que eu não posso morrer pra você Tipo assim Eu sei que tá lagado pra vocês aí, galera Mas relaxa Pra mim também É tipo um desafio, né? Jogar Egg Horse com FPS lá embaixo Boa Calma Ele fez uma mega de uma proteção, cara Bora, guys Vamos quebrar isso aqui Pera Boa Quem curte PVP, mano Quem curte PVP Fala pra mim Fala Fala Uh Nossa Imagina você que me joga no Void Você não ia ficar louco? Ô, lag maldito Lag maldito Lag maldito Boa, bora Tamo com duas capirotas aqui Isso ajuda muita gente Caraca, velho Esse lag vai me... Mano, eu vou ainda acabar perdendo a partida Eu quero desse lag, velho Bom, já quebrei dois ovos na partida Na verdade, três ovos Não é? Foi três ovos Foi do vermelho, do laranja E do azul Eu jogo muito bem esse jogo Não dá Meu Deus Eu sou o rei dos Egg Wars Mano É de gringo É... Gringo, gringo Eu amo os gringos Eu queria ir muito pros Estados Unidos um dia, cara Bom, a gente vem pra cá E tenta ganhar isso aqui agora Desse maluco ali, ó Ele tá ali Ele tá, ele tá Ele tá esperando por mim Vem? Vem? Vem, sequinho Vem! Vem, Gopiapo Droga Tipo, não tem um ovo, né, galera? Então, tipo Se eu morrer, né? Se eu morrer É o meu fim Do meus fins E do fim Do fim Do fim Entendeu? Então, eu não posso morrer Não pode acontecer de eu morrer Mas de eu matar, cara Isso é uma coisa ótima Entendeu? É uma coisa que pode acontecer, cara De eu matar os players E tudo mais, né? Ele moscou demais Esse cara aqui, velho Ou ela Eu não sei Ah, não vai, não Aqui, laga Nossa, ele não vai tomar dano Ô, meu Deus Eu ia falar pronto Não morre Calma Boa Vamos quebrar Minha pequena tá horrível Isso é um duro Tipo Sai Boa GG Esse é o duro Minha picareta é muito ruim, cara Quanto custa uma picareta? Deixa eu ver Ah, uma melhorzinha Doze dimas Vai, para de ser miserável Senhor Pedro Boa GGzinho Fechou Vamos continuar nosso rush Cara, já quebrei quatro ovos Será que é isso? Eu acho que eu sou o deus Isso aqui, ou não? Não sei Eu só sei que eu jogo muito bem Esse gerador de minérios realista Aqui tá sendo perfeito pra gente, mano A gente tá se dando muito bem com eles, cara Dando muita sorte Quebrei o laranja O yellow O blue E o red Foi isso aí, né? Quatro ovos, acho Bom É isso, né, pai? Papai é papai, né, mano? Vamos que vamos Ó, ali temos um full iron Que tá igual a gente, né? E vamos ver se ele é bom ou se ele é ruim Pelo menos o bom é que vai ter um pvp, né? Tipo um pvp digno dos deuses Full iron aqui, né? Bom, vamos que vamos Calma, gente Vem pra cá Tô andando um rolezinho Vem aqui, ó Boa Aqui Perfeito, moleque Bom, demorou, galera Isso, isso, isso Aí eu já não gostei desse cara Tá ligado? Aí eu já odiei você, mano Tipo assim Tem um arco e flecha É muito chato, cara É muito irritante Entendeu, bro? Ah, mano Sério? Não, mentira Mentira Não, não é possível, velho Que você tem um arco e flecha Cara, sério Tudo menos isso, velho Oh, não Vou mandar aqui no chat Oh, não, gringo Não, 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 bro Ah, mano Que droga, velho O cara não tem um arco e flecha, velho Ele falou Oh, yes Ah, não, mano Não acredito nisso O cara tem um arco e flecha No Egg Wars, mano Não pode ser, velho Pô, no solo, mano No solo Eu não vou juntar meio pack Na verdade Um pack de diamante Pra juntar Pra fazer a porcaria De uma enderpeel Ah, mano Não pode ser que esse cara Tá fazendo isso comigo, velho Não, não, não É mentira É mentira, mentira, mentira É mentira É mentira É mentira Não tá fazendo isso comigo, velho Ele tá Não é um arco, não, mano Eu tô vendo um arco Eu tô doidão Mentira, é um arco, sim Bom, a gente vem pra cá Pega Boa Pera Opa Tomar dano de arco Eu tomo, não ligo Não ligo sim Caraca, tá dando muito dano Boa Tá, cara Ele não para de tirar flash Tipo, ele me ama esse cara Meu Deus do céu Calma Tá, ele tá fazendo coisas ruins Tá fazendo coisas ilegais Ah Que medo PVP, bro PVP PVP, bro PVP, bro Vem, PVP Vem, vem Vem, PVP Vem, PVP Vem comigo, cara Vamos que vamos, galera Dá um like nesse vídeo Que esse Haglores Tá incrível Tá muito épico Muito top Tô muito feliz E vamos que vamos, velho Eu adoro quando tem esses desafios Pra mim Meu Deus do céu Bom, tudo bem Mas eu tô guardando aqui minério E tudo mais Então se ele vir pra cá Coisa Caia louca Boa, calma Pera Bloco tem de monte Ainda bem que eu cumpri bastante bloco, velho Tipo, muito bloco Ai Boa Vem pra cá, vem Vem comigo, mano Vem, tira PVP Velho Ah, mano Que ca... Nossa, ele é muito covarde Ele é muito noobzinho, mano Que isso, velho Não, mano Quantas flores você tem, meu abençoado? O abençoado de Deus Opa Calma Calma Olha ali Oi, bro Suave na neve, bro Pera Calma Boa Ele podia pular muito aqui, cara Ele podia muito pular aqui Esse completo gamer Nossa Minha armadura Tá muito horrível Tá Pera Calma Tá Tem jeito de eu chegar lá Ok Pera Eu não tenho muito o que fazer Eu não tenho muito o que fazer aqui Eu tenho que só aceitar esse maluco Ó, Fortnite Fih Fortnite Pera Pera Boa Ih, eu que tô pensando em fazer uma loucura Pular na ilha dele Será que eu dar certo? Pera, galera Meu Deus Eu tô vago pra fazer merda Aqui é Fortnite, né? Tá construindo, ó Viram? Eu só não posso vir pra lá Calma Uh Pulei Ó o lag Eu só não posso virar pra lá Pro outro lado, entendeu? Calma Você só tem a normal, parceiro Sorry Ah, ganhamos O cara até deslogou Mano, GG Na moral, galera Joguei muito Muito, muito mesmo Ainda mais com esses geradores aqui Que foi muito GG Cara, eu quero mostrar pra vocês o de esmeralda Como que eu faço pra mostrar pra vocês o de esmeralda? Pera aí Acho que só eu vim aqui, ó É Egg Wars Aqui, esse aqui é esmeralda Só que eu quero mostrar pra vocês Não, não é aqui Pera, é barra lobby Calma, eu quero mostrar o de esmeralda Né, eu prometi pra vocês Eu tenho que mostrar, velho Eu não sou aqueles caras que não cumprem as coisas Bom, eu vim aqui Vim aqui, clica aqui Boa, fechou Vou mostrar pra vocês, ó Esse aqui é o de esmeralda, galera Olha que bonitinho que fica, ó Muito top, né, cara Diamante Ouro E ferro Cara, muito incrível Olha os caras todos me reconhecendo Bom, mas é isso aí, galera Tamo junto Vou ficando com esse vídeo por aqui Foi muito top essa partida A gente quebrou o ovo do Vermelho Do yellow Do orange Do green E do azul escuro A gente quebrou o Não, cinco ovos Cinco ovos Cinco ovos, mano Caraca E tipo, comigo seis Acho que eu levei quase o servidor inteiro Se eu não levei o servidor inteiro, né Bom, é isso Tamo junto Falou, Z Até o próximo vídeo Segue no Twitter E no Instagram que tá na descrição É isso aí, galera Ativa o sininho do canal Pra não perder meu vídeo Vídeo todo dia Fui Se inscreve aí Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau